E aí galera, aqui é o Jean Alcimar E hoje eu vim falar Do novo design do Youtube É... pra começar As cores estão ótimas A acessibilidade incrível É... É... o... O acesso rápido de informações Tudo ficou muito bem perfeito Ficou muito show Eu tô na página inicial aqui No caso eu tô logado na minha conta Caso você tenha a conta Você logado ficará mais ou menos assim também Ficou muito show, cara Vou mostrar mais coisas aqui, ó Aqui fica uma barrinha aqui, ó Vou mostrar meu canal Vamos lá ver como tá Ó como tá, ó Tá muito show, muito show, muito show mesmo Então um design simples, cores simples Que deu um grande destaque Acho que não é só eu que tô achando muito bom esse novo design Acho que a galera tá curtindo aí A galera que frequenta o Youtube todo dia Tá muito bom, muito bom mesmo Eu vou entrar na minha lista de reprodução pra ver Ó Enfim, mano, tá muito show É cores É... acessibilidade Muito bom mesmo Deixa eu entrar aqui Deixa eu ver mais as coisas aqui do meu canal Pra ver como ficou Ó Muito bom, muito bom Aqui o menuzinho Menuzinho aqui em cima também Editor de vídeo Tudo muito legal Deixa eu ver aqui Enviar vídeos como tá Também tô... Eu ainda não sei mexer muito bem nesse Novo design Então Tô fuçando aqui pra mostrar pra vocês E pra me aprender também Ó como tá Após clicar em enviar vídeo Olha como ficou Aqui dá pra gravar pela webcam Fazer o uploader E aqui é selecionar o arquivo do seu computador Enfim Tá muito legal isso aqui Aqui as mensagens minhas Que vou ver no gerenciador de vídeos Vamos ver como tá Ó como tá Tá muito bom Muito bom mesmo Parabéns aí os design A equipe do YouTube Ficou ótimo Deixa eu sair aqui da minha conta Pra ver como fica Se muda alguma coisa Vou ver como tá Fora da conta Mano Nota 10 Nota 10 Muito show Adorei mano Adorei mesmo Ficou muito show Aqui deve ser os Canais que você Mais frequenta Sei lá Deve ser por IP Isso aqui Os vídeos que Você mais frequenta Deve ficar em destaque Ou então Os Os canais mais frequentados Pelos Navegadores do YouTube Deve ficar em primeiro lugar Aqui Aqui é os Deve ser os vídeos Que você acessou A pouco tempo Que você acessou A pouco tempo Aqui Nossa Que muito show Aqui tem um menuzinho Aqui ó Se escolhe Vou escolher filmes E desenhos Vamos ver que aparece Que show Que show Que show Você clica aqui Filmes de desenho Aparece novela Filme Essas coisas assim Do tema Você clica Vou clicar música Vamos ver Clicando em música Muito show Aparece algumas músicas Aqui ó Alguns vídeos De música Vamos por populares Como já diz Aparece os vídeos Populares Vamos ver Que show Muito bom Muito bom mesmo Adorei Aqui é fazer log Aqui é criar conta Mano Muito fácil acesso Quem é novo No mundo da web Que não sabe Mexer muito bem Com certeza Vai se dar bem Com esse novo design E é isso aí Eu tenho a agradecer A equipe do youtube Que fez um Um bom trabalho Em criar outro design Porque eu estava Meio enjoativo Meio cansativo Também As outras cores Antigas E esse design Ficou ótimo Perfeito Muito bom Então é isso galera Dei minha opinião Espero que vocês tenham gostado dela E até o próximo vídeo Falou